Seu dever é sempre o problema que Deus deu a você para resolver para os outros. Esta é a frase de número 20 do livro de Mike Murdoch. Feliz em estar compartilhando com você a vigésima chave de sabedoria. Eu sou Eliane Manhães e continue aqui, não esqueça do seu joinha.